Música Será que é uma fonte? É uma fonte, né? Nossa, aí que legal! Música Música Aí rapaziada, no segundo videozão, saindo aqui da casa, deixando a cobrinha lá no lugarzinho dela, deixa eu mostrar ela pra vocês Agora nós vamos tentar ver aquela casa ali E aí, mano, meio que psicológico, olha aqui essa música Olha aí, mano E olha o matagalco, né? Verdade, hein? E a chance de ter outra aí... Não tem o que fazer, acho que ainda vai ter que roçar e... Ih, na fé, o café não costuma falhar, igual a música Olha aqui, gente, ó Ó, ó, tá vendo? Mano, é um matagal danado Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Berg! Impossível Não tem nada Bom, pior que agora eu não tenho o que fazer, Igor É, o pior, nós já achou Mas vai ter que enfrentar É, isso é verdade Vamos lá Aqui o resto da casa Sai da primeira casinha, pra nós dar a volta Vamos aqui, ó, até frente pra outra Que é a... essa casinha aqui Ai, caramba, eu acho que eu não tô com medo de pisar nos matos mais Quer que eu vou na frente? Não, isso daí, né? E na frente, eu ia atrás, tá vendo? O problema é nosso Ai, meu Deus! Eu tenho agonia De pisar Ela tava no canto É, tava no cantinho Então, pra ser tudo, qualquer coisa agora tá no canto Aham Verdade Aí não esquece dos meios É Nossa, que isso É a placa do sítio, corta É Mas, ó, gente, chega no metão Caraca Marinha Nossa, aí, agora olha essa casa aqui O quê? Olha aí Tem as coisas, belezinha, mas olha a sujeira, mano Nossa, tá suja É o meu capim que tá em cima dela Isso é verdade Olha a maquinona É, aqui a maquininha, aqui, ó Não mostrei, né? A gente comentou e mostrou de perto, ó Marx Reiter Nossa Tem uma lá em roscada, né? Caraca, meu Que da hora E aí, ó A casinha da cor Ah, ó, onde tá o quarto caindo telha Ah, é verdade Vamos entrar lá pra nem ver Vamos entrar, vamos entrar Ai, meu Deus Meu Deus do céu Nossa, galera, olha isso aqui Agora a gente tá ainda mais cagado de medo, cara Cagadaço, mano Nossa, olha o forro disso O que que é que é que é dali? O quê? Parece uns bonequinhos de madeira naquela gaveta Tá vendo? Parece, hein Parece ser, né? Vamos ver E aí, grô Fica muito atento Ah, tem que tomar um cuidado Todos os cantos, embaixo, em cima, no chão, no meio e tudo Vamos ver aqui, galera É uns bonequinhos de madeira mesmo, viu, lá? De madeira ou de mochila, cara Caraca, meu Verdade, hein A gente vai mostrar aqui, ó, rapaziada Eita Desculpa, a gente tá com medo da foca Não tem como evitar Não tem como evitar o medo Nossa, galera, olha o forrinho disso Que procura Não tem nada Olha lá os bonequinhos Nossa, que legal, hein Caraca Vê aqui, tem umas garrafas aqui Que loucura Ué, é de ferro, mano De ferro? É, ué Ô, louco De ferro? Caraca Ah, o pote E aqui é um vidro, ó Ah, vidro? É vidro Nossa É, um potinho de... Diferenciado, hein Sim Mas eu queria ter um bonequinhos Pessoal é artesão Ah, não é de madeira, não, né? Não? Não, é de o quê? É de um biscuit Ah, sei É uma massinha, olha lá Nossa É, o cara tá carregando um fecho de madeira Isso daqui é um perfume? Uma enxada nas costas Uma coisinha de água, né? Verdade, hein? Ele tá fumando um cachimbo Verdade, tá vendo? Ó Legal Nossa, isso daqui parece muito perfume Ou não é? Não, acho que isso é um peso de papel Peso de papel? Aquele peso que você coloca em cima daquelas folhas de sapato Ah, que achei que era um perfume Não E eu acredito, né? É pesado, né? É, eu acho que não é perfume, não É, vai achar uma bozinha da folha de papel, né? O William Brandy Não é perfume Ó o peso disso aqui Pega isso aqui pra você ver Ó Sei lá o que que é também Não, sei não, né? Será que é isso, hein? Sei lá, hein? Várias bagunças O que? É, eu achei que fosse esse daí Mas não tem nada dentro É, não tem nada Vamos saber Nossa, vários bonequinhos aqui Vários brinquedos, vários bonecos Nossa, olha isso Ô, geladeira aqui, mano? Geladeira? Um pouco Nessa geladeira é, mano? Tem uns Quantos anos tem geladeira aqui? Muito antiga Nossa, essa é antigassa mesmo, hein? Mano do céu Perdão, aqui? Vamos Tem nada, hein? Não, tem uma galizinha redonda Ah, eu não sei Tudo bem embaixo aqui, ó É, verdade Aqui, pelo jeito, não tem nada Nem embaixo, ó, pra garantir? Não vê nada Nada Não vê nada Mas olha aqui a janela, cara A janela A geladeira, ó Nossa, várias coisinhas, ó E tem O jeito que ela abre Caraca, meu Deixa eu ver Que loucura Que chique, mano Essa geladeira Nossa, a geladeira é muito chique Tem? Nossa, ó, que chique Olha lá, a roda não é dela Mano, ó A portona Legal, né? Você compra ela por dentro, Igor? É, grandona, hein? É, de ferro, né, mano? É? Ferro, ferro O motorzão, onde fica? Ih, você viu que tinha uma tampa aqui, macho? Ah, é verdade A tampa é o motor, a janela dele era só essa parte aqui, ó Arrancar Ela não era inteira Ele era antigo, galera Na parte dela Aqui tem uma mesona redonda, ó Mesona Um escote de vidro, as coisas Deixa eu ver que tá com um cara aqui Ó Ó, aqui, ó Tem muita coisa ali artesanal Tem algumas coisas aqui, ó É, bastante Biblioteiria e tal Ó, tá com um cara ali que é a pessoa que Talvez a gente guarda essas coisas Que ficava aqui Tinha alguma coisa no sentido de É... Aquelas bijuteria que a pessoa faz É, pode ser, é verdade Artesanato Artesanato, né? Que nem, já tem aqueles bichinhos ali de 20 mil Que lá foi feita não É, pode ser até a pessoa que fez Não sei lá Deve ser toda a pessoa, porque, ó Tem até esse aqui, ó Ali Caraca É um tipo de... Tipo uma pulseira Pulseira, na verdade, aqui É, é verdade Olha lá Eita, meu Deus do céu Não consigo abrir nem isso Aqui, ó Olha lá Acho que é assim que usa Ó Que legal Legal, hein E tá calor, Guilherme Nossa, quase mais Isso aqui, gente Ó Aí tem uma ali, ó Que tem... O que que é aquilo lá, Igor? O que? Não, só foi feita na porta, só Mas vem aqui, né Nossa Tem uns quadros, mano Tem uns quadros Olha uma criança Olha esse ilustrezão, Guilherme Que interessante Pô, e é tudo feito as coisinhas É, verdade Eu acho que a pessoa que decorava E aqui era uma cozinha Ah, banheiro Olha logo Era um banheiro Nossa, verdade Olha quantas imagens que tem E tem umas imagens de gesso lá, né Tem Sabe o que você viu, Guilherme, na caixa? Quanto? O que? Ah, eu vi Olha aqui Verdade, tem bastante Olha mesmo Oxe, isso aqui não é não Isso aqui não é não Isso aqui é um dragão, olha lá Nossa, verdade Cara, você mistura o nome Junto com os brinquedos Olha o tamanho dessas imagens Deixa eu ver essas imagens Cheio de mosquita aqui também Eu não entendo isso, né, cara A casa fica inteira É E olha ali Olha o São Miguel Olha o balanço Olha o balanço Nossa, verdade Ah, o Castelo é aqui ainda É Nossa, não é me enxergou Nossa, do lado Verdade Qual o São Paulo tem aqui? São Jorge? São Miguel Ah, o São Miguel É o Arcanjo, né Arcanjo, é legal Verdade Ele tá pisando ali, ó Caraca, muito louco E aqui o box Olha o tamanho do registro Fabri Max Fabri Mar Nossa Caramba, esse é grandinho Caraca, galera Tá muito cabreiro nessas casas agora, rapaziada Com medo de aparecer alguma outra coisa Aqui também não tem nada Nossa, que loucura Ó, e a piscina que tá lá Aí ali o balanço Vou mostrar aí pela janela E aqui, ó Olha o Castelinho Olha o Castelinho Aqui tá o mato, Igor Quer ir lá? Nossa, verdade Vamos lá pra ele? Vamos lá, vamos lá Vambora Vambora Aí, rapaziada Saindo aqui da casa Caraca, mano Nossa, tem mesmo Pode ser, verdade, hein Olha o Castelinho, rapaziada Nossa, e aqui a escada? Eu acho que sim Tem um buracão mesmo, você viu? E aí? Será que não é lá? Não Ou é ali, ó Vamos por aqui? Como é que vai? Ah, mano, parece que não tem buraco aí Não, aqui dá dampa ainda Foi? Foi Tem realmente aqui, ó Outra casa que fica aqui Aí o bicho tem aqui diante lá E a festa aqui Parece um Castelinho, né? Parece Ela é legal aqui, mano Oxi, aí tem um anão Nossa, tem Mano, que loucura de casa Cuidado do marinho, velho Aqui não vai ter, não Mano, é uma casinha de boneca Isso aqui, ó É um anãozinho Aquele do sete anão Não, anão de jardim É, verdade E aqui, ó É uma casinha de boneca mesmo Eu suspeitei que é isso, mano Caraca, mano Mas aí depois eu pulei o ateliê, né? E tem até um carrinho aqui Tem, é verdade Deixa eu dar uma área de luz Canto aí É Igou, né? Então Tem, ó Nossa De gesso De gesso Caraca Olha que boneca é legal Ó Por trás, tá limpinho, né? Na frente É E aqui um carrinho Daqueles de fricção Nossa Aqui, legal Olha a cestinha É legal Aqui nessa brincada Mano, tinha água de verdade nessa cozinha Tinha, verdade Água de verdade E é canamento de ferro Era chiquinho aqui Sim, mas é antigo, cara É canamento de ferro Verdade, era antigo mesmo Ó E tem até ali, ó O que? Aqui tava pra ir branco, ó Mas lembra que tem uma marca aqui, ó É, tem uma marca lá De alguma coisa Escreve isso aí, ó E aqui, onde é? Onde vai aqui, ó Ó Aqui vai uma outra casinha Já tem as caixas d'água ali Aí a gente acabou de olhar essa casinha E agora tem a igrejona Ai, que legal, rapaziada E também tem outra casa Nem a gente explorar ainda Muito louca Aí, rapaziada Chegando na igrejona A gente tava filmando lá O primeiro videozão foi lá Que a gente achou a cobra Depois filmamos isso E aquilo ali vai ficar pra daqui a pouco Vamos filmar aquela Partezinha Nossa Que loucura Oi, velho, é muito alto, né, mano? Nossa, é grande demais É grande demais, cara Que da hora, hein? Mano do céu Tem uma mesa lá dentro O que que você fez? Mesa? Não, tava olhando que negócio redondo, né? Vazo, será? É, 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 tem outros ali Nossa Olha, tem uma mesa lá dentro, olha lá Olha, é verdade, hein? Tem uma mesa aqui, lá mesmo? Eu acho que é uma mesa Como está a pessoa deitada em cima, não parece? Tá doido Sei lá, galera, parece uma pessoa deitada mesmo É um tapete olhando daqui Tá meio escuro lá dentro Vamos entrar lá? Bora, bora lá, vamos ver Baleira Que loucura Olha ali Nossa Olha o tamanho disso, né, mano? Mano, velhada dela já é a laje, né? É verdade, né? Puxa, aquele fogão usou, não é? Oh, antigo, né, mano? Vamos na igreja Na igreja primeiro ou vamos ver o fogão? Vamos ver o fogão mesmo? Viu o fogão mesmo? É Vamos ver o fogão mesmo Vamos lá Caralho Olha aí, que legal Outro bancão ali Esse detalhezão aqui é incrível, cara Nossa, é muito bonito, né? Muito bonito Olha o tamanho, rapaziada O fogão Que isso aí? Que loucura Cara Bonitão? Bonito Daqueles antigos, né? Verdade, vermelhão Nossa, tem? Caraca Deixa quieto Caraca, quase, mano Tá doido Deixa quieto Mano, você quer? Tem razão? Nossa, que lugar louco Mano Galera Muito bonito Olha isso, olha o que é tudo disso Que loucura, né, mano? É, vocês estão vendo essa Estão tendo essa mesma impressão Olha isso, rapaziada Nossa Olha isso aqui, que legal Nossa Isso daqui é Via Sacra, será? Acho que talvez é essa Só pode começar aí Ah, sei Nossa Que todo cruz dessa que está lá na parede Era onde tinha um quadro Ah, que legal, hein? Caraca E essa cruz? É de tela Nossa, muito louco Olha o lustre disso, rapaziada Que da hora Então, né, que loucura Olha que da hora É, bem bonito Nossa É verdade Mano, é italiano 1981 Que pano está aqui esse? Mano, vazão Olha isso Mas eu estou tão com coragem Porque tem umas estragagens Eita, tem um olho clima aqui dentro? Tem? Tem um olho clima da igreja Ah, é verdade Tem mesmo Várias lâmpadas Deixa eu tirar isso aqui pra mim Ah, não sei Espíritos Domini Domini Ibi Ibitin Sei lá Vai repetir alguma coisa Vamos abrir pra não ir ver Olha que legal Caraca, sei lá O chão dele Igor, Igor, Igor Espera aí Será que Ah, tá Não é o que eu pensei É, sim Não é Será? Não é o que eu pensei É outra coisa Ah, sim É outra coisa Ah, é verdade Nossa Eu também pensei o que você pensou Com certeza Espera aí Nossa, aí, que loucura Rapaziada, se liga Nossa Que coisa linda É muito bonito Bem chique Vai achar do jeitinho que tá Vamos rolar aqui O jeitinho que tá Isso aqui, mano Isso daqui é lindo demais Se alguém viu o nosso vídeo E achei o lugar Seria um dia E veio aqui Pelo amor de Deus É Vai ficar estranho No lugar Gente, toma tanto cuidado Pra não estragar as coisas É, é verdade Aí a pessoa vem Aí, distraga Aí, rabisca a parede É, nossa Ih, você vê que tá limpinha, né Tem que escrever um nome na parede Então, mano Ah, sai fora Isso aí, nunca vi esse negócio Isso daqui tá bem limpinha E tomara que continue assim Tomara Só tá sujo pelo tempo Só E tomara que as coisas da casa continuem lá É, é verdade Aí, mano Aí, galera Cara, isso aqui daí, né Nossa, é muito louco E o que será que tem pra lá? Nossa, que negócio esquisito É, é um perigo, olha Pé? Ah, é gesso Acho que é a madeira, mano Caraca Será que é onde ficava o negócio Pro padre ler as coisas? Não Capaz de ser, né? Não é Um outro Que legal, hein? É um quadrado É um quadrado, vamos ver Nossa Olha, meu Aí é o papo, mano Nossa, que legal Que legal, né Nossa, uma escada Ah, não Imagina se tem ensino lá Ó, tem uma porta aqui, mano E tem um banheiro ali Verdade Mas aqui, cadê, olha isso Tem uma escada, tá fedendo aqui, mano Nossa, tá mesmo Muito Acho que o urubu Tá na época de urubu ser produzido Verdade É urubu, mano Só pode É urubu, certeza Eu tava falando dele agora Mal vendo Caraca É urubu, mano Urubu ou a coruja É, pode ser coruja também Mas deve estar bravo pra caramba, né Se for Olha o fedor, mano Tá muito Tá fedendo Tá, gente, tá cheirando o carnista É, tá mesmo Carnista pra cá Caraca, tá fedendo Caraca Eu acho que tem pesquinho lá em cima Com certeza E aí, isso daí é o cheiro dos filhotes Nossa Eu acho que o filhote já tá voando É, pode ser Verdade Pode ser não Nossa, mano Essa daqui Galera Aí, rapaziada O videozão foi esse Espero que vocês tenham gostado E foi isso, né, mano É, e deixa o like Deixa o like, o comentarizão E agora É a hora do quê? Da gente conhecer a última casa Verdade, rapaziada Tem mais uma casa a gente conhecendo, galera Então Próximo video? Próximo videozão Não, não perca o próximo video Que vai ter um lugar Como, né, pode dizer Mas nem sabe É, mas não viu nada ainda Mas nem sabe, mas não foi lá Então Vai ser uma vitória Se inscreve E ativa o sininho Pra receber a notificação Do próximo video Que já vai ser o video Daquela casa lá E acompanha Que vai estar top, rapaziada Pode acompanhar Vai estar top Vocês vão se impressionar Com o próximo video Se vocês não se impressionarem Aí vocês podem ir lá no meu canal E dar o dislike do meu último É isso Estamos juntos, mano Até a próxima aventura É, estamos juntos Obrigadão por essa aventura E é isso Vamos juntos, galera Valeu, é nóis e fui